Enigma na fossa sindical, seu Albertino, esse que vos aparece na imagem, sumiu o seu celular. O nome da senhora? Carmen. Dona Carmen disse que o celular dele estava na mão de uma velhinha que usa óculos e estava presente na sala. Seu Aloysio, Miquita, Rafael, Jô, Firme e Samanta estão aqui de prova que seu Albertino agora vai violar uma senhora de aproximadamente 80 anos. Pegue seu celular, velho abusado. A velha está gritando. A velha está acostumada a se roger, não? Será, celular, que eu vou ser processado? Solucionado o caso dentro da fossa sindical. A velha morreu, 2005, eu que morreu. Amanhã isso aqui está no YouTube. O que foi oético? Opa!